Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grande evento, semana acadêmica do CCBS, curso de tecnologia em gastronomia do Mackenzie, com muito prazer e muita satisfação que nós damos início, então, à programação do curso de gastronomia, com a excelente e brilhante palestra do chefe Filipe Leite, como já mencionado, é um momento muito importante para a universidade, muito importante para a nossa unidade acadêmica, eu aqui represento todo o CCBS, o nosso diretor, professor Jean-Carlo de Lorenzi, que também deseja as boas-vindas, estará conosco ao longo dessa semana, e gostaria de desejar a todos um excelente evento, uma excelente semana, antes de dar início à noite de hoje. Então, mais uma vez, reforço aqui os nossos agradecimentos a todos os presentes, em especial ao nosso palestrante da noite de hoje, o chefe Filipe Leite, que daqui a pouco terei a oportunidade de apresentá-lo com um pouco mais de detalhes. Mas para dar início à nossa semana e à nossa noite, então, eu convido aqui o nosso capelão, professor Marcelo, professor do CCBS, grande parceiro e amigo do curso, sempre presente nos nossos eventos, nas nossas atividades, com muita alegria que nós vamos ouvir as suas palavras para abrir oficialmente esse evento, que é um momento muito esperado por todos nós. Muito obrigado, professora Camila, Olá, bem-vindo, Filipe Leite, e saudamos também a todos os que já estão conosco aqui nessa plataforma, na abertura da Semana do CCBS, especificamente no curso de Tecnologia em Gastronomia, um curso tão querido para nós e tão importante para a nossa universidade. Eu quero fazer essa abertura lendo um trecho da Bíblia sobre o alimento. Esse trecho está no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a não viverem ansiosos em relação à comida. Ele diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não a juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um centímetro ao curso da sua vida? Bom, ao falar sobre a ansiedade, o Senhor Jesus fala sobre os três elementos aqui cruciais para a vida. Comida, bebida e vestimentas. Ele diz, não fiquem ansiosos sobre isso. Claro que há um símbolo aqui, o símbolo da comida é o símbolo do sustento da vida. A gente fala sobre o pão de cada dia. A gente fala sobre a nossa subsistência. A bebida é sinônimo, símbolo de alegria. E de sustentação da vida com prazer, como um jorrar da água. E a vestimenta é símbolo da nossa imagem, daquilo que somos e da como as pessoas nos veem. E, olha, são três coisas que normalmente nos deixam ansiosos. Eu queria falar aqui rapidamente só da comida, porque eu estava vendo aqui o currículo do Felipe e vendo todos esses lugares maravilhosos, por onde ele passou, as pessoas com quem ele trabalhou. E a gente vê uma coisa, viu, Felipe? Que o alimento ou o alimentar-se é muito mais do que comer a comida. Tem muita coisa envolvida. Tem os cinco sentidos envolvidos. Já dizia o Rubem Alves lá atrás. O Rubem Alves é um grande escritor, pedagogo, teólogo, poeta, filósofo e apaixonado por gastronomia. Ele criou um restaurante em Campinas chamado Dali. E ele dizia que o ato de cozinhar, o ato de se alimentar, é um ato poético. Porque começa com o barulho, depois com o cheiro, depois com o toque. Então, comer é muito mais do que comer. Assim como o Senhor Jesus ensina que nós não devemos estar ansiosos com relação ao nosso sustento, porque há algo muito mais precioso que isso, que é a própria vida. E o Senhor Jesus nos ensina, confiem no vosso Cristo, filheste. Por isso, não andem ansiosos. Conta o que é a vez de comer, o seu sustento, conta o que é a vez de beber, o seu prazer, conta o que é a vez de vestir, a sua imagem. E ele usa dois argumentos. E eu vou falar desses dois argumentos aqui em menos de um minuto e vou terminar. Ele fala primeiro o argumento do maior para o menor. Ele diz assim, a vida é mais do que o alimento. E quem dá a vida é Deus. Por mais que a gente se alimente, o quanto mais é o que a gente se alimenta de mais ou de menos. Hoje de manhã, a gente estava lá na nutrição pensando sobre isso. Come de mais ou come de menos por causa da ansiedade. Mas ele também usa o argumento do menor para o maior, para a gente não ficar ansioso. Qual é o argumento do menor para o maior? É que Deus sustenta os pássaros. Os pássaros que comem muito, a gente sabe disso, os pássaros em geral comem muito mais do que o seu peso. eles são sustentados por Deus. Eles não são como nós que semeiam, colhem e ajuntam. Nós somos sustentados porque semeamos, todos estão aqui semeando. Estamos nos preparando, estamos estudando, estamos crescendo. Colhem, a gente vai ver um pouco da colheita aqui do Felipe, de toda a sua carreira, tudo que ele colheu ao longo de tudo aquilo que foi semeado, com muito trabalho, muito esforço, e a juntam. A gente guarda e a gente reparte aquilo que a gente tem. Mas os pássaros não são assim. E por que o argumento é do menor para o maior? Porque se Deus sustenta os pássaros, ele vai sustentar os seres humanos, aqueles que querem chamá-los de pai. Os pássaros não podem chamar a Deus de pai porque não têm consciência. Nós temos a consciência de que existe um Deus, esse Deus habita nos céus, mas ele nos ensinou a chamá-lo de pai. Então, nós que somos filhos do nosso pai celeste, não precisamos ficar ansiosos. Precisamos comer, beber, na medida certa, nos vestir na medida certa, sem o excesso de preocupação com a nossa imagem, mas confiar que a vida e o sustento vêm de Deus. Que Deus abençoe a cada um, abençoe o nosso curso, a pessoa da nossa querida, coordenadora, a professora Camila, abençoe cada um dos nossos estudantes, cada um dos nossos professores e que sejamos, sim, muito felizes e calmos, sem ansiedade, com relação às coisas principais da vida. Que dirá com as menores, né? DP, preocupação com o final de semestre, tudo isso é muito menor em relação ao comer, beber e vestir. Então, não precisamos ficar ansiosos. Deus abençoe a cada um, abençoe a sua palestra, Filipe, você é muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Professor Marcelo, mais uma vez, lindas palavras para abrir mais um evento do curso, te agradeço. Ainda citando Rubem Alves, poderíamos fazer uma aula só sobre as leituras dele, não? Seria um momento bem oportuno, acho que a gente pode conversar a respeito. Muito obrigada, mais uma vez, por sua presença, muito obrigada por sua devocional de abertura. É muito importante para nós tê-lo conosco nesses momentos, né? Representar a palavra da universidade é sempre muito importante para que a gente possa começar com o pé direito, né? A nossa semana que promete ser uma semana brilhante. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, por sua presença e suas palavras. Agora, para abrir aqui, então, oficialmente, a noite de hoje, a nossa semana acadêmica, dando, então, as boas-vindas a todos os presentes, nossos professores, alunos, convidados, com um enorme prazer e orgulho que a gente anuncia a palestra do chefe Felipe Leite, que já esteve conosco aqui numa ocasião, né? Numa aula inaugural. Eu não me recordo agora o ano, mas o Felipe pode mencionar depois, mas que foi um momento brilhante e que, naquele momento, ele atuava num outro empreendimento e brilhava já como é bem pertinente, bem característico da sua trajetória enquanto profissional. E só para fazer uma rápida fala nessa abertura, Felipe, o que motivou muito a escolha e esse convite para você que você aceitou no primeiro momento em que eu fiz o contato, foi a necessidade de trazer a fala de um profissional, um profissional como você, dentro do mercado, colocando, que trabalha e que coloca, então, em prática, o que a gente trabalha com os nossos alunos no âmbito acadêmico, que é o que? A necessidade do vínculo, do ensino com a pesquisa e com a extensão, né? Ou seja, eles podem atuar em diversos nichos, mas eles precisam unir esses conhecimentos, eles precisam estudar, conhecer, pesquisar, interpretar, adquirir conhecimentos correlatos à área de formação, para que eles possam se destacar e ter cada vez mais sucesso dentro de suas atividades profissionais. E coincidiu, né, com o que você vai contar mais adiante, que é a abertura do restaurante, né, do Selvagem, dentro do Parque do Birapuera. Então, eu vou aqui agora colocar a mini bio, né, do Felipe, para fazer uma leitura rápida, e vocês podem me acompanhar, então, nesse momento. Felipe Leite é chefe de cozinha, natural e residente em São Paulo, tem trajetória consolidada na cidade. Iniciou o seu trabalho como estagiário do restaurante Butina, em São Paulo. Depois do Butina, seguiu para o restaurante de Julia Cutina, na época comandado por Paola Carosella, onde foi estagiário, cozinheiro, e então suchefe, cargo em que permaneceu até assumir a cozinha como chefe. Após trabalhar com Giulio Ronald Zedelli, voltou a trabalhar com Paola, desta vez no Arturito, já entre 2014 e 2020. Foi responsável pelas cozinhas dos restaurantes La Fronteira e Martim Fiero, ambos da Ana Massoc. No La Fronteira, desenvolveu o projeto Chefe Sem Fronteiras, tendo recebido e cozinhado junto com os chefes Alex Atala, Bel Coelho, Rodrigo Oliveira, Carla Pernambuco, Ana Soares, Tatis Ellis, Dagoberto Torres, Lúcia Sori, entre outros. Foi indicado ao prêmio Veja, Comer e Beber 2017-2018, na categoria Chefe Revelação. Em 2021, teve passagem pelo restaurante Jacarandá, de Milton Freitas, realizou também diversos eventos particulares, corporativos e consultorias para estabelecimentos ao longo de toda a sua trajetória. Então, aqui, uma sucinta apresentação do chefe Filipe Leite. Mais uma vez, reforço aqui os nossos agradecimentos e desejo as boas-vindas em nome do curso, em nome da universidade, em nome do CCBS, nosso diretor. E, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo e boa palestra, Filipe. Estamos aqui para te ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Queria dar uma boa noite a todas, todos e todes. Agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeado e, mais uma vez, está dando uma palestra aqui no Mackenzie. E, agora, estou num momento diferente da minha carreira. E aí, acho que tudo se encaixa para esse assunto que a gente vai falar hoje. como vocês estão vendo o título aí, Estudar para atuar profissionalmente em gastronomia da pesquisa à elaboração de cardápios. Então, o que eu queria focar muito nessa nossa conversa, que eu quero que seja uma conversa, inclusive, quem tiver dúvidas e qualquer outras questões podem ir passando por aqui, que eu vou tentar responder mais para o fim, é sobre essa parte, realmente, de como se fazer um cardápio. Obviamente que isso não é uma receita, é como funciona para mim, mas acho que, de certa forma, vai dar um bom, bons parâmetros para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Então, um resumo da minha carreira, a Camila já falou naquela bio, esses foram os principais lugares que eu passei. Ano que vem, eu completo 20 anos de trajetória. de trabalhos muito intensos aqui em São Paulo e estou muito contente de agora estar à frente do Selvagem, que acho que vai ser um restaurante que vai mostrar muita coisa bacana aqui de São Paulo e principalmente do Parque Ibrapoera, porque é um lugar que é um dos grandes pontos turísticos da cidade e até então não tinha nenhum lugar que eu acho que oferecesse uma comida à altura do cartão postal que ele é. Então, acho que a última passagem bem considerável que eu tive foi no La Fronteira, em que eu fiquei sete anos. Foi um lugar que eu consegui atuar de maneira bem completa e aí teve a pandemia, infelizmente o La Fronteira fechou, eu passei pelo Jacarandá, fiz uma consultoria e aí fui convidado para o Selvagem. Mas acho que da minha carreira, acho que a grande pessoa em que eu aprendi muito sobre cozinha foi a Paola nessa passagem pelo Júlia e pelo Arturito. Então, indo já, acho que podemos passar. Primeiro, eu queria colocar isso, essa primeira tabela que eu acho que mostra para mim o que é estudar gastronomia. Então, acho que tem toda essa parte acadêmica, livros, cursos, pesquisas e, obviamente, os cursos superiores. Eu acho que todo mundo que pode ter acesso a esse conhecimento nunca é demais, só vai ajudar a você ter uma carreira mais consolidada e mais segura. Eu acho que a área gastronômica ainda é uma área que tem muita gente que se destaca praticamente sem ter esse tipo de pesquisa. É uma área que teve muita gente que aprendeu no trabalho mesmo. Então, não dá para se descartar esse conhecimento, mas, obviamente, que todo esse conhecimento acadêmico eu acho que é muito importante. E, obviamente, a parte que envolve mais prática e vivência mesmo. Eu acho que trabalhar na área seja em qual segmento da gastronomia, restaurantes, eventos, eventos particulares, aulas. Então, eu acho que isso sem dúvida nenhuma acho que é a principal vivência que alguém pode ter na área da gastronomia. Mas acho que tem toda uma outra parte que eu, inclusive, sempre cobro muito de quem trabalha comigo, porque é uma parte importante para a gente saber onde a gente está. Então, óbvio, tem uma questão econômica que não é possível se frequentar todos os restaurantes que a gente gostaria, principalmente hoje em dia, que está tudo muito caro, mas acho que dentro do possível isso é um investimento muito necessário para qualquer pessoa que quer trabalhar na área. Se puder viajar, melhor ainda, não precisa nem sair do Brasil. O Brasil é um país continental que tem diversos polos gastronômicos, então você pode conhecer muito tanto dentro do Brasil. Hoje em dia, de uns anos para cá, existe uma enormidade de séries, filmes, programas por streaming, YouTube, e eu costumo dizer que não só os programas mais cultes fazem a gente aprender, acho que qualquer programa de cozinha que tenha alguém que saiba cozinhar que a gente esteja assistindo, a gente sempre vai poder tirar alguma coisa dele. E por fim, que eu acho que é uma das ferramentas hoje em dia mais eficazes para esse tipo de pesquisa, é a parte do Instagram e redes sociais. eu acho que hoje só pelo Instagram você consegue ter acesso a praticamente todos os restaurantes do mundo e você tem fotos, você tem acesso a cardápios, você tem acesso aos posts das pessoas que estão indo, então isso eu acho que é importantíssimo, importantíssimo mesmo, eu uso como uma ferramenta muito forte para saber quais são as tendências e o que está acontecendo por aí. E a melhor maneira é que você não precisa pagar a conta desses lugares para você conseguir usufruir dessas informações. Então, eu acho que o estudo de gastronomia é um estudo muito amplo e que obviamente tem que se pegar tudo que cerca a gastronomia também, a cultura como um todo, mas eu acho que esses pontos que eu destaquei, eu acho que são pontos que se você conseguir atender um pouquinho de cada um e investir mais em alguns desses, você já vai ser um profissional com um gabarito bem grande. A gente pode passar. Então, o que eu vou querer falar primeiro? O que é, para mim, necessário para você conseguir desenvolver um cardápio? Para mim, sempre foi uma coisa muito enigmática, como que os chefes têm esse processo criativo, e óbvio que cada um vai ter o seu, mas eu acho que tudo isso que eu falei antes vai culminando nesses pontos que eu vou colocar. Então, por isso que eu digo que é preciso estar atento ao que está acontecendo no mundo, e não no sentido de copiar as coisas, mas de entender os caminhos que a gastronomia moderna está seguindo. Aprender com o que está dando muito certo, mas também aprender com o que está dando errado, eu acho que isso é importante. Os negócios gastronômicos, infelizmente, têm uma vida útil curta, no geral, é um ramo difícil financeiramente, então, se os negócios não são muito afinados e muito bem administrados, eles acabam sumindo, o que é uma pena, porque envolve sempre muita gente, mas eu acho que aprender com isso que acontece de errado também serve para ver o que é a tendência, eu acho que todos nós às vezes vemos uns negócios e a gente fala nossa, mas por que que a pessoa abriu isso, por que ela está servindo isso, então, eu acho que nós sempre temos que ser questionadores para entender o que está acontecendo ao nosso redor. Pode passar. Isso é uma questão importante, então, é uma das primeiras perguntas que eu acho que a gente tem que fazer, quais são os valores que vão estar agregados ao cardápio, né, eu acho que existem alguns valores que são fundamentais para qualquer negócio e que eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando como isso faz diferença no resultado final, né, então hoje a gente tem que pensar em sustentabilidade, temos que pensar em igualdade, temos que pensar em dar oportunidades para todos os tipos de pessoas, eu acho que a gente tem que refletir nos negócios que a gente está à frente o que a gente quer que aconteça na sociedade, né, porque eu acho que a gente tem poder direto sobre isso que a gente está envolvido, né, eu acho que esse poder a gente pode ter na nossa mão e ter uma equipe sob nossa supervisão faz com que você tenha uma responsabilidade muito grande para essa equipe, né, então, eu acho que isso é um primeiro pensamento que se tem que ter independente do tipo de cardápio que vai se adotar, do tipo de cozinha, do tipo de negócio, se é pequeno, se é grande, com grande investimento, com pequeno, eu acho que a força dos negócios hoje em dia tem como ser um agente transformador, né, pode passar. Isso é uma parte que eu acho muito interessante, né, que é como tem sempre essa discussão se gastronomia é arte, se não é, já houveram polêmicas no meio gastronômico, mas eu acho que se tem uma parte em que pode-se detectar uma característica artística no trabalho da gastronomia, um grelhes é a criação de cardápios, né, porque com esse cardápio você passa uma mensagem, você passa os valores, você passa no que você acredita e no que você não acredita, né, então, hoje em dia cada vez mais existe uma discussão de ingredientes, do que que você pode ter num cardápio que representa de onde você vem, né, até elementos que às vezes não são bons você ter no cardápio porque representam coisas que você não acredita, né, e eu acho que nesse ponto quando a gente fala desculpa, de arte, né, um ponto muito importante que eu acho que é muito forte que alguém que trabalha nessa área tem que ter é estar antenado com os outros meios artísticos, né, então, o consumo de ir em museus, frequentar teatro, cinema, assistir filmes, tudo isso vai deixando a gente um ser humano com mais cultura geral, e eu acho que isso reflete muito no trabalho que a gente faz depois, né, então, é óbvio que também existe uma questão estética que é muito importante também, e a gente só vai adquirindo essa noção estética quando a gente vai alimentando o cérebro de coisas desse tipo, né, então, eu acho que culmina, culmina não, começa na parte do cardápio e termina na montagem dos pratos, né, então, eu acho que nesse ponto a cultura geral é muito importante também para a gente se tornar bons profissionais. Então, de maneira resumida, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar quando temos um cardápio, né, um cardápio pela frente para fazer. agora no Selvagem eu estou tendo uma oportunidade de fazer um cardápio completamente do zero e isso é uma oportunidade muito bacana e ao longo de toda a minha carreira eu já fiz muitos cardápios, mas esse eu acho que talvez seja dos primeiros que eu tenho uma total liberdade dentro de algumas regras que eu mesmo me estabeleço para fazer esse cardápio, né, então é muito legal porque agora eu estou bem nesse momento em que o restaurante está começando a atender clientes e eu estou começando a ver tudo aquilo que eu planejei tudo aquilo que eu pensei acontecer, né, indo por ordem eu acho que assim a primeira coisa que tem que se pensar na hora de fazer um cardápio é entender os clientes que a gente vai atender. Chefes de cozinha no geral são pessoas que têm um ego muito grande em alguns aspectos e às vezes eu conheço muitos chefes que fazem um tipo de comida e seja onde ele estiver ele vai fazer essa comida e muitas vezes os negócios não dão certo porque já parte desse descompasso, né, então você tem que entender o cliente que você vai atender, né, é óbvio que os públicos que vão aos restaurantes são muito variados mas dependendo da sua localização de quanto você vai cobrar de que mensagem você quer passar você precisa estar alinhado com esse público que você vai ter porque senão isso é um dos primeiros dos primeiros erros que podem acontecer antes mesmo do negócio acontecer, né, então vem todas essas perguntas onde estamos trabalhando que público que vamos atender é, pra quem estamos trabalhando eu não sou dono do Selvagem é, então tem pessoas que pensaram nesse negócio que estão investindo nesse negócio e que estão investindo em mim então essas pessoas têm que estar felizes também com o que elas vão servir porque senão também já gera um outro problema que chefes e proprietários começam a se desalinhar, né, e num num ambiente de restaurante tem que estar todo mundo remando pro mesmo lado porque senão o negócio naufraga, né, além disso qual é a estrutura que vamos trabalhar, eu acho que hoje em dia como a gente tem muitos restaurantes de gastronomia de alta gastronomia muitos lugares com grandes investimentos a gente tem hoje em dia cozinhas em São Paulo como existem no mundo inteiro com tecnologia com equipamentos de ponta com que são facilitadores, né, mas eu acho que existe cozinha boa sem todos esses gadgets de cozinha, né, e hoje em dia existe uma geração muito grande de cozinheiras e cozinheiros que vão direto pra esses restaurantes de altíssima gastronomia e se um dia caírem num restaurante que você tem um fogão comum, que você não tem um forno combinado, que você não tem uma termomix, vão ficar olhando e falando nossa, mas como é que eu cozinho, né, então essa parte com qual estrutura estamos trabalhando é muito importante na hora que você tá planejando um cardápio, né, não adianta você querer desenvolver um cardápio que você precisa de equipamentos muito precisos se você não vai ter esses equipamentos precisos, né, você tem que ver o tamanho da cozinha que você tá, quantos funcionários você vai poder ter, então é tudo uma equação que você vai juntando muitos elementos pra depois chegar num resultado final. A gente pode passar. Isso é aquela coisa que eu falei, né, como chefes a gente precisa ter humildade, né, quer dizer, todo ser humano precisa ter humildade, né, falta muito hoje em dia isso por aí, mas a gente tem que entender que por mais que a gente esteja cozinhando, que a gente ame cozinhar, que muita gente entende isso como uma vocação, que você quer cozinhar para as outras pessoas e gosta de servir as outras pessoas, a gente tem que entender aquilo que eu falei, que a gente tá trabalhando para algumas pessoas e que a gente tá dentro de um negócio, né, e os negócios pra serem prósperos precisam gerar renda pra financiar todo esse esse ambiente que a gente tá, né, então, você precisa ter funcionários bons, você precisa ter equipamentos bons, você precisa comer comida, comprar comida de alta qualidade, então, isso é muito importante, porque na hora que um chefe de cozinha começa a esquecer que ele tá no negócio, ele começa, às vezes, a tomar algumas decisões que vão agir contra ele mesmo a longo prazo, né, você torna, às vezes, o negócio inviável por um período. Então, eu acho que esses são pontos bem resumidos do que eu acho que tem que se pensar, né, como eu digo aí, o meu caminho de desenvolvimento de cardápio. Então, a primeira coisa, a cozinha que vai ser servida, o Selvagem vai ser um restaurante de comida brasileira, então, aí é uma primeira coisa que você tem que colocar ali. São Paulo é uma cidade que tem restaurantes de absolutamente todas as origens do mundo possíveis, e é uma cidade que permite esse tipo de negócio. Então, se você resolver abrir um negócio de comida do Tibete, você vai poder abrir, porque São Paulo tem público pra isso, né, óbvio que quanto mais específico, você vai, às vezes, afunilando esse público, mas é uma coisa muito importante de se destacar logo de cara pra você ter o primeiro norte a seguir. Estrutura do local, que é aquele tema que eu já falei anteriormente, o público-alvo, e aí, com essas três primeiras informações, você começa aí, sim, a fazer uma pesquisa pra selecionar os pratos que você acha que você vai querer servir no restaurante. Eu, particularmente, nesse primeiro processo, eu pego papéis, caderninhos, tô vendo livros, óbvio que com o tempo a gente vai tendo muita coisa na cabeça, né, que daí é um acesso ao nosso próprio conhecimento, mas é óbvio que você vai pra aquelas ferramentas que eu falei, Instagram, livros, restaurante, o que que tá acontecendo por aí, e eu, nesse primeiro momento, vou fazendo ideias e escrevendo pratos, assim, às vezes são páginas e páginas de pratos pra você poder ir peneirando depois. Então, é um processo muito comum pra mim eu escrever um monte, aí eu começo a rever, rabiscar, putz, isso aqui é legal, isso aqui pode funcionar, isso aqui não pode, aí eu pego uma ideia de uma proteína de um prato, junto com acompanhamento de outro, pra começar a compor esse cardápio. E aí você vai afunilando, 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 até uma hora que você ali, naquela parte de planejamento, você já pensa mais ou menos, putz, quantos itens eu vou ter no cardápio, quantas entradas, quantos pratos principais, quantas sobremesas, e você só vai conseguindo responder esses itens quando você vai respondendo os anteriores, né? Então, assim, qual que é a estrutura que eu vou ter? Não adianta eu querer ter um cardápio de 25 pratos principais numa cozinha que não tem estrutura pra isso. Ou o contrário, putz, eu tenho uma cozinha enorme, vou fazer um cardápio com três itens, por isso que tem que se ver o público-alvo, tem que se ver a estrutura, tem que ver o que os sócios desejam. Feita essa peneira, você chega ali num resultado que já é um boneco do que vai ser esse cardápio. E aí entra essa parte que eu acho que é muito importante, que daí é uma parte que de fato, no geral, os cursos de gastronomia são ferramentas importantíssimas, que é essa parte de engenharia de cardápio, custos, porque, como eu disse, é um negócio, né? Então, o que que eu digo que é engenharia de cardápio para mim, tá? Você, quando vai ter um cardápio, você tem que otimizar produções, você tem que otimizar ingredientes, então você não pode dar um exemplo aqui de um item que eu nem vou usar. Ah, eu vou ter foie gras, que é um ingrediente super caro, super específico, com uma manipulação muito delicada, esse prato tem que se ajustar ao custo que eu tenho que vender e tem que se ajustar à logística que eu tenho. Então, por que que eu digo isso? Se eu vou usar esse foie gras numa entrada, eu provavelmente vou querer usar esse foie gras também num prato principal. Por que que eu digo isso? Porque hoje, você não pode ter uma lista ali num restaurante que você vai usar 500 itens no total, porque você não vai ter onde armazenar todos esses itens, você vai ter desperdício, então, você tem que ir amarrando o cardápio de uma maneira que fique viável para ele ser executado. Então, eu costumo dizer que tem vários truques que você pode usar para fazer isso, sabe? Então, vou dar um exemplo lá para frente que vocês vão ver depois no cardápio do selvagem, mas que eu acho que é um exemplo importante para isso. No cardápio do selvagem eu tenho um croquete de porco braseado. e eu tenho um arroz de porco que vai com um polvo grelhado. O que que eu faço? Eu faço uma produção de porco braseado em que eu posso fazer com esse mesmo porco o croquete e o arroz de porco. Eu sei disso, o cliente não vai saber disso, ele sabe que tem o porco em comum, mas o que que acontece? Com uma produção grande que demanda tempo de marinada, de cocção e de cuidado, você resolve a pré-produção de dois pratos. E aí, isso é uma coisa que você tem que ir usando, porque senão você fica com um cardápio completamente inviável, sabe? E aí você ajusta o tempero de um para o outro, então são truques do bem, obviamente, eu não estou querendo enganar ninguém, mas são funcionalidades do cardápio que são muito importantes em algumas operações, principalmente nessa operação que eu vou ter no Selvagem, que depois vocês vão conseguir ver por que que eu estou falando tudo isso, tá? Então, chegamos no CMV, tem que ser pratos possíveis de ser vendidos, a matéria-prima hoje em dia está muito cara, né? A CMV, acho que vocês sabem, é o custo da matéria vendida, então, é um levantamento da receita do prato que chega no custo final desse prato. Então, assim, tem ingredientes hoje em dia que são muito difíceis de se colocar num cardápio, a menos que você tenha um restaurante que você possa cobrar muito caro, infelizmente, hoje, as proteínas animais estão muito caras, as carnes estão muito caras, então, tem ingredientes que você pode ter um prato incrível, mas que depois o seu custo dele vai fazer com que você tenha que vender esse prato a um valor que quase ninguém vai pagar, né? Então, essa parte de custos de prato é muito importante, é muito importante, e eu conheço muitos chefes de cozinha, muitas chefes que são brilhantes cozinheiros, mas que, infelizmente, não têm essa noção do que é fazer uma ficha técnica, do que é mapear os procedimentos para fazer esses pratos, né? Então, infelizmente, acabam sendo profissionais meio incompletos até, né? dependendo do projeto, na hora que você vai entrar numa seleção de trabalho, na hora que você vai concorrer por uma vaga desejada, isso vai fazer muita diferença, né? Então, passados toda essa parte, você vai ter ali um modelo de cardápio, pratos que você selecionou, aí você vai começar a testar essas receitas, que é uma coisa pensar num prato, outra coisa é esse prato ser executado. Com o passar do tempo, você vai diminuindo a diferença, você consegue imaginar um prato e você consegue chegar naquele prato, mas às vezes não, às vezes você quer fazer um prato que você nunca fez, que você nunca cozinhou, teve uma ideia diferente, você precisa ver na prática se isso funciona, aí essa parte de testes de receitas. Depois degustações, o que que eu coloco nessa parte degustações? É a parte de quem vai estar à sua volta nesse negócio conhecer esse cardápio, então normalmente você senta ali com os sócios e você faz os pratos, olha, é isso aqui que eu pensei, o que que vocês acham, aí que eu acho que entra a parte de ser humilde como chefe, né, às vezes você faz um prato que você adora, que você coloca suor no pensamento dele, na execução, só que ele às vezes não tem muito a ver com o que as pessoas do restaurante querem servir. é óbvio que depende muito de cada caso, né, hoje eu tenho a sorte de ter pessoas que são os proprietários do Selvagem, pessoas com muita experiência na área, pessoas que já tiveram muitos negócios, pessoas que já tiveram sucessos, fracassos, então, seria muita petulância da minha parte achar que só a minha visão interessa, então às vezes você vai para um caminho e você tem que dar uns passinhos para trás para ir para outro caminho. Passado toda essa parte de degustações, testes, tudo, aí começa de fato a parte de implantação, que daí é quando vai entrar a equipe, é quando vai entrar o treinamento para essa equipe, como que esses pratos têm que sair, como ele vai ser feito no serviço, né, então, esse desenvolvimento de cardápio, eu acho que essas etapas são muito importantes para você conseguir chegar num resultado legal, pode passar. Isso é outra coisa importante, esse desenvolvimento do cardápio, ele não termina, nunca, na verdade, né, eu acho que poucos restaurantes hoje em dia sobreviveriam se tivesse um cardápio engessado que nunca mudasse, porque as pessoas procuram outras coisas, dando um exemplo de ingrediente, assim, sei lá, vamos pensar na burrata, burrata, uns 10, 15 anos atrás, nenhum restaurante tinha burrata no cardápio, era um ingrediente que existia, que o chefe sabia que existia, mas estava lá a burrata paradinha no canto dela, de uns anos para cá, virou um ingrediente queridinho, todo mundo gosta, é um ingrediente muito bom, então, por que eu digo que não pode acabar? Porque é isso, você tem, sei lá, um restaurante italiano e você não tinha burrata, os seus clientes que estão indo lá, eles vão demandar, poxa, mas você não tem nada com burrata, eu não estou dizendo que você tem que ter um cardápio completamente aberto a tudo que está na moda, mas eu acho que existem algumas tendências, alguns ingredientes, algumas coisas que vão aparecendo e que você tem que estar atento a isso, então, esse estudo nunca termina, cliente adora sugestão, adora prato do dia, adora que o chefe sugira uma coisa que está fora do cardápio, sabe? Isso é muito importante hoje em dia, né? Tempos de Instagram, tempos de mídias sociais, as pessoas gostam do que é exclusivo, as pessoas gostam do que elas sentem que só elas têm, elas têm, então, essa parte de nunca acabar, eu estou agora, por exemplo, exatamente nesse momento, eu estou em soft open do Selvagem, então, eu vou nas mesas, eu quero saber o que os clientes acharam, os sócios fazem as mesmas coisas, a gente tem que ver o que as pessoas que estão indo estão achando do nosso trabalho, é uma chance que a gente tem de estar com o negócio quase aberto, mas ainda mudar alguma coisa, né? Às vezes, você pensou num prato, ele passou por todas aquelas etapas que eu falei, mas no soft open você começa a ver, putz, esse prato, na hora da correria, não sai do jeito que eu queria, você sempre vai ter a oportunidade de corrigir isso. Aqui, eu coloquei uma frase do Carlos Alberto Doria, que é um grande estudioso da gastronomia brasileira, e foi muito interessante porque quando eu fechei a minha entrada no Selvagem, eu falei, bom, vou ter que fazer um cardápio de comida brasileira. E aí, começa a se questionar, o que é comida brasileira, o que é a gastronomia brasileira? Porque em algumas partes do mundo, você tem coisas muito específicas, assim, porque são lugares com, na Europa, no Oriente, são lugares que têm séculos e séculos de trajetória. O Brasil, antes de ser Brasil, existiam todos os índios aqui, toda a história que já existia, mas aí que começou a houver uma grande influência do resto do mundo. Então, eu comecei a ler um livro do Doria, que eu recomendo fortemente para qualquer pessoa, que é este livro aqui, que é a formação da culinária brasileira, e foi muito bacana, porque eu já tinha lido esse livro antes, mas eu reli ele e fiz um curso com o Doria durante o processo que eu estava da criação do cardápio. Isso foi me responder muitas perguntas que eu mesmo tinha. Então, eu vou ler esse trechinho, que não fala muito da gastronomia brasileira, mas fala como a gastronomia como um todo. A gastronomia é também uma utopia ética e estética. Ela é um trabalho de reencantamento do mundo, contraposto ao desencantamento produzido pela burocratização da vida. Seu fundamento é o encontro das pessoas com seu próprio gosto, o reconhecimento do prazer escondido em nós mesmos, muitas vezes encoberto por uma comida, que pretende mais nutrir do que divertir. Essa parte do divertir, para mim, é muito importante, porque eu acho que a cozinha e a comida num restaurante tem que divertir, tem que provocar, tem que levantar questionamentos. Eu acho que hoje em dia você tem que ter os lugares que preservam o que seria o tradicional, a cultura mais ancestral, mas você tem que ter lugares também que provocam, que divertem, que questionam. E eu acho que esse questionamento do que é a cozinha brasileira para mim foi muito importante, porque eu tinha que me delimitar. Então, dando exemplo, vamos falar de massa, macarrão. Acho que todos aqui, todos nós aqui, desde criança, comemos massa. Espaguete à bolognesa, aquela massa com frango do domingo. Isso, teoricamente, o macarrão veio ali da Ásia, se consolidou na Itália, houve esse boom que você associa macarrão à comida italiana, mas há quanto tempo nós temos italianos aqui no Brasil? É uma parcela muito grande da nossa história. Então, eu acho que o Brasil, hoje em dia, é essa junção de todos os povos que vieram para cá espontaneamente ou não. Então, eu tinha muito medo, eu falei, putz, ok, é comida brasileira, mas se eu colocar uma massa, o que vão falar? Ah, esse restaurante não é brasileiro. Então, de certa forma, eu fui bem anárquico nesse sentido e adotei que eu teria algum rigor nos ingredientes que eu usaria, mas que, se for algo que aqui todos nós já temos como uma alimentação quase ancestral, por que eu não poderia colocar? Por que não poderia ser considerado comida brasileira? eu que cresci em São Paulo, cresci consumindo muito mais comidas que às vezes não são típicas aqui do Brasil e tenho isso dentro de mim. Então, eu acho que esse curso foi muito importante para mim, me dando limites e tirando alguns limites que eu tinha para esse pensamento do cardápio. Então, essa leitura, eu acho que, assim, dos livros gastronômicos que a gente tem acesso, estaria entre os meus, as minhas mais fortes recomendações para todo mundo ler. Então, agora vamos entrar mais no que aconteceu dentro do Selvagem. Então, o que eu pesquisei para fazer esse cardápio do Selvagem? Então, aí são algumas informações muito linkadas com aquilo que eu já falei antes, mas aqui já focadas no Selvagem. Então, desde o começo, os sócios falaram que eu queria que fosse um lugar de comida brasileira. Eu estabeleci para mim que eu não seria um restaurante clássico brasileiro. A gente está dentro do Ibirapuera, como eu disse, um lugar que tem uma pouca exploração gastronômica, tirando os piqueniques que as pessoas fazem. A gente vai ter um público lá muito variado. Ibirapuera é frequentado por São Paulo inteiro. é óbvio que a gente está em um bairro de classe alta. Infelizmente, um restaurante do porte do Selvagem, com o vestimento que o Selvagem tem, não é um lugar que eu posso considerar popular, porque, infelizmente, pouca parcela da sociedade tem acesso a restaurantes como o Selvagem. fui ali informado com os sócios, ok, qual que vai ser os valores de venda de pratos, qual que é o ticket médio que vocês querem ter, qual que é a estrutura da cozinha. Então, por exemplo, para o cardápio do Selvagem eu tive uma questão forte de estrutura de cozinha. Eu tenho uma cozinha extremamente bem equipada, extremamente bem projetada, mas eu tenho uma cozinha muito pequena, porque o Parque do Ibirapuera você não pode construir coisas, você tem que utilizar construções que já existem lá. E o Selvagem foi construído num quiosque que já existia lá no parque, em que era uma lanchonete e os banheiros públicos do parque. Então, a gente poderia utilizar essa estrutura, mas teríamos que manter esses banheiros, eu costumo até brincar que a gente tem os maiores banheiros que um restaurante tem em São Paulo, porque eles são de uso comum com o parque também, e uma cozinha que foi um desafio, porque nós vamos ter ali entre 200 e 250 lugares, então estamos falando de um lugar com alto poder de acúmulo de pessoas. Então, o pensamento do cardápio, aquela hora da engenharia do cardápio que eu falei, foi uma chave crucial para esse cardápio acontecer. eu tive que pensar em pratos, obviamente, saborosos, bonitos, que tivessem todas essas características que eu falei que eu busco nesse cardápio, mas ao mesmo tempo eles têm que ser práticos, eu tenho que ter pratos que eu solte de maneira rápida, eu tenho que ter pratos que não me ocupem muitos pontos de coxão, eu tenho que ter pratos que consiga reproduzir em grande escala, então isso é um desafio bem interessante, tanto é que a gente tem uma cozinha de produção externa ao parque, então eu tenho uma equipe de produção que faz todas essas produções mais pesadas e demoradas, e a cozinha do parque é uma cozinha de finalização, então eu tive esse desafio de desmembrar a equipe, de ver das pessoas que eu ia contratar, quem tinha esse perfil mais de cozinheiro de cozinheira de produção e quem mais de finalização, então isso foi um desafio bem interessante, e também essa logística de cozinhar num lugar e transportar essa comida para outro lugar, e aí entra novamente naquilo que eu falei das expectativas dos sócios, sócios muito experientes que estão fazendo um grande investimento, então a todo tempo eu tenho que ter esse diálogo com eles para eles me darem o suporte que eu preciso para a gente chegar no resultado que todos nós queremos, que é um restaurante com sucesso, e aí entraram nesses desejos que eu estava falando, então uma cozinha brasileira em que eu tive que estabelecer para mim o que era a cozinha brasileira, que eu disse que o curso do Dória foi ótimo para isso, essa frase acho que é uma chave para mim, eu não queria nem apresentar uma comida clássica, eu acho que já tem muitos representantes de São Paulo que fazem uma muqueca maravilhosa, um barriado maravilhoso, um pato no tucupi maravilhoso, e muitos lugares que vão para o oposto, que é a vanguarda, Dom, Mani, todos esses lugares que todos nós conhecemos, eu queria estar em um lugar ali no meio desses dois, em que eu apresentasse uma comida com muita cara de comida, com muito sabor, com muita presença, com sabores nivelados por cima, com produtores especiais, eu acho que todo mundo sabe que o pontapé inicial para um grande prato não está na nossa mão, está na mão de quem está produzindo os insumos que a gente faz, que a gente usa, desde o agricultor, o produtor das carnes, dos laticínios, isso é muito, muito importante, tem que, tudo parte daí, e hoje em dia, um grande trabalho de um chefe é fazer essa curadoria de fornecedores que você vai ter no restaurante, não dá para querer fazer pratos geniais com ingredientes ruins, isso de fato é muito difícil, então, dentro da cozinha do Selvagem, eu queria apresentar essa cozinha brasileira que não tivesse fronteiras, em que eu pudesse pegar um ingrediente típico do norte, misturasse com um prato do sul, tentar quebrar um pouco essa estrutura que se colocou ao longo dos anos do que é comida mineira, do que é comida baiana, do que é comida do Rio Grande do Sul, e tentar mostrar como uma unidade de país mesmo, tipo isso aqui, vai a cozinha brasileira, e eu não estou servindo os pratos clássicos, então, eu acho que isso foram ideias e desejos que eu tive no cardápio e que, por enquanto, acho que estão acontecendo, então, é isso que eu falei, agora eu estou nesse momento de estar enxergando os resultados de toda essa pesquisa, e óbvio, não é só essa pesquisa para esse cardápio, como eu falei, com essa trajetória de muitos anos, todo o trabalho que você faz, você está jogando tudo isso, toda essa bagagem que você tem, por isso que eu digo que é tão importante pesquisar, estudar, ter cultura geral, porque vão te dando ferramentas cada vez mais precisas para você chegar em resultados que você ambiciona, então, aí entra nisso, sabe, brincar com as preparações clássicas, né, eu não queria reproduzir, eu queria reinterpretar, então, se vocês olharem esse prato que está aí nessa foto, todas essas fotos, obviamente, que estão aparecendo, inclusive, em primeira mão, são fotos de pratos, do selvagem, então, nesse prato, por exemplo, você tem uma massa, um fetutine, que dentro desse fetutine tem pequi, né, um ingrediente do cerrado brasileiro, e que é comumente feito frango com pequi, né, então, qual que foi a minha brincadeira? Eu vou colocar esse pequi numa massa e vou fazer um frango que é esse molho e esses pedaços de frango que estão incorporados nesse prato, né, então, é um frango, de certa forma, ensopado, mas muito bem temperado, com um caldo super reduzido, muito saboroso, servido com essa massa de pequi, e aí, por cima, tem couve e folha de mostarda, e esse raladinho amarelo aí que vocês estão vendo é gema de ovo curada e ralada, né, parece até uma botarga, né, eu brinco que é a botarga caipira, e... então, é um prato que te apresenta um frango com pequi, mas de uma maneira não muito óbvia, né, então, isso são as ideias que eu tive que fazer esse cardápio, né, uma coisa que eu quis que tivesse representado no cardápio são esses ingredientes nativos do Brasil e da América, né, as batatas doces, abóboras, a mandioca, né, que é a grande, acho que é o grande ingrediente brasileiro que se usa do norte ao sul de milhares de maneiras, né, as frutas que são daqui, o amendoim, então, todos esses ingredientes passeiam pelo cardápio, às vezes uma vez, às vezes duas, às vezes três, uma coisa que eu quis ter no restaurante, que já, acho que uma marca minha profissional, é a utilização do fogo, né, então, eu tenho uma grelha, a carvão e a lenha, em que eu faço muitos ingredientes passarem por lá, às vezes nem, às vezes não é só uma carne grelhada, às vezes é um legume grelhado que está dentro de uma preparação, acho que como o nome é selvagem, acho que a questão do fogo é algo até óbvio, né, que super, que está super permeado nesse assunto, e uma outra coisa que eu quis muito ter foco nesse cardápio são pratos para compartilhar, pratos para ir no centro da mesa, para as pessoas dividirem, entradas que as pessoas possam dividir, compartilhar, a gente tem mais ou menos 10 pratos principais, nesses 10, 3 são feitos para compartilhar, para ir ao centro da mesa e entradas, acho que até mais do que 3, então, esses foram desejos que eu fui tendo ao longo da minha pesquisa e que eu fui, aos poucos, colocando dentro desse cardápio, né, então, chegamos ao cardápio, né, aqui a parte da entrada dos cardápios, eu acho que eu não vou ler e detalhar o cardápio inteiro, acho que vai valer para vocês irem lá provar depois, mas eu acho que tem algumas coisas que refletem muito isso que eu falei para vocês aqui, então, por exemplo, esse primeiro prato, tem uma história engraçada que eu vou contar, os sócios, eu não conhecia nenhum sócio de Selvagem, né, eles foram indicados, me indicaram para eles, eles me chamaram para uma conversa, essa conversa foi bem bacana e eles selecionaram, acho que algumas pessoas que eles tinham conversado e propuseram para essas pessoas que fizessem um almoço teste, né, acho que nada mais justo, né, se você vai contratar um cozinheiro, você precisa saber se essa pessoa cozinha bem, né, senão já começa tudo errado, né, eu pensei num menu, obviamente, muito antes dessa pesquisa complexa que eu fiz, depois de ser contratado e depois de executar mesmo esse cardápio, mas é muito engraçado que quase todos os pratos que eu fiz nesse teste entraram para o cardápio final, e esse primeiro prato que é o lagostim crocante, na verdade, ele seria feito e vai ser feito muito em breve com siri mole, que eu acho que é um ingrediente fantástico, fantástico, eu adoro, acho um ingrediente super emblemático, delicioso, diferente, muito consumido no Nordeste, aqui muito menos, tem gente que nem conhece, que é aquele siri que está trocando de casca, então ele é inteiro comestível, você mastiga o siri, patinhas e tudo mais, desculpa aos vegetarianos que estão nos ouvindo, mas é muito gostoso, e eu resolvi fazer esse prato, exatamente esse que está aí, com moqueca cremosa e saladinha fresca, e como eu ia fazer um teste, eu falei, meu, eu preciso fazer isso para mim primeiro, porque era um prato que eu nunca tinha feito da maneira que eu imaginei, comecei a ir atrás de fornecedores que eu já tinha, contato, de siri mole, o fornecedor que eu comprava mais, tinha interrompido a produção durante a pandemia e não tinha retornado ainda, fui consultando chefes e consegui chegar num fornecedor, comprei o siri, fiz aqui em casa, pelo menos passei bem, comi bastante siri mole aqui em casa, e aí fui fazer esse prato para os sócios, no teste, e a gente brinca, no meu WhatsApp, o grupo que eu tenho meu com os sócios é um sirizinho, desenhado, um desenho de um sirizinho, porque os próprios sócios falam que esse prato quando eu servi foi meio que o prato que me contratou, foi o prato que fisgou eles, então, voltando um pouco àquilo, eu sentia que o siri mole era um ingrediente que estava num momento que poderia se tornar um ingrediente queridinho dos restaurantes, pelas minhas pesquisas, por onde eu frequento, pelo Instagram, pelos programas, e quis fazer um prato com ele que não fosse tão óbvio, né, essa muqueca cremosa é muito interessante, porque ela é uma muqueca feita com um caldo de peixe, todos os ingredientes da muqueca que eu deixo reduzir e bato, engrossando com castanho de caju, né, e ficou um creme, assim, parece uma consistência de um molho romesco, assim, uma pasta, assim, que combina com todos os frutos do mar, e com esse siri mole ficou muito interessante, e aí, qual não é a minha surpresa, que quando eu vou fazer, começar a fazer as compras, em grande escala, o fornecedor de siri mole vira para mim e fala, olha, eu estou sem siri mole, não sei quando eu vou ter de novo, então, por isso que está nesse gradato lagostinhos crocantes, mas, porque daí foi um substituto que eu coloquei, que é mais fácil de conseguir e tudo mais, né, mas são aquelas coisas, né, ingredientes que são sazonais e que a gente tem que respeitar essa sazonalidade, né, então, indo para essa segunda página, continuamos com outras entradas, aqui uma salada de arroz vermelho e feijão, que eu quis fazer essa brincadeira de servir arroz com feijão, mas não da maneira convencional, então, fiz uma salada com os dois, acrescentei o caju com tucupi negro, que também é um ingrediente precioso, que pouca gente usa, né, que seria uma redução do tucupi, né, que é feito a partir da fermentação da mandioca, o pão com bolinho, que para quem é ali do Paraná é um sanduichinho super típico de Curitiba, mexilhões, que é um ingrediente super delicioso, que tem uma produção super bacana em Florianópolis e aqui no litoral de São Paulo, a gente consegue receber esse mexilhão à tarde, que saiu do mar no dia anterior, às vezes na noite anterior, que daí eu quis trazer um pouco desses ingredientes mais do norte, coloquei o tucupi, coloquei o jambu, e não tinha colocado manteiga, porque eu falei, ah, manteiga, né, é mais para aquele mexilhão tradicional, mas na hora que juntou tudo, eu falei, putz, precisa da manteiga, então coloquei a manteiga sem dó nenhuma, esses frutos do mar que são, aí entram nessas entradas para compartilhar, que é uma chapa de frutos do mar, frescos, então essas são as entradas, são dez entradas, e aqui ainda tem esse churrasco do Selvagem, que é uma outra entrada que eu também quis brincar com esse churrasco que a gente faz, sempre tem uma linguicinha, sempre tem um queijo, uma carninha, aí coloquei um chimichurri, que é algo argentino, que sempre teve muito forte em mim, porque eu trabalhei com muitos argentinos, inclusive com a Paola, mas aí coloquei elementos brasileiros, então tem semente de coentro nesse chimichurri, tem pimenta dedo de moça, e aí entramos nos pratos principais, aqui está aquele arroz de porco, que eu falei que eu uso com o mesmo porco do croquete, aí tem um bife com fritas, que nesse caso é um bife de chouriço com uma batata rústica, e aí novamente com aquele chimichurri, que casa super bem, o nhoque é um prato muito querido desse cardápio, que está fazendo muito sucesso, e eu acho que vai fazer, aí feito com batata doce, eu uso aquela batata doce roxa, e a batata doce rosa, então dá um contraste bacana, com um queijo, que é um queijo aqui produzido em São Paulo, aí a massa de pequi, que vocês estão vendo, aí esse último prato é muito interessante, que é uma panelada de frutos do mar, eu li esse termo, inclusive nesse livro do Dória, e achei super legal, panelada, bem mais legal que caldeirada, que cozido, então é um prato que é servido naquela louça de barro capixaba, esses mesmos frutos do mar, aí entra novamente um link com aquela engenharia de cardápio, então eu tenho uma entrada que é uma chapa de frutos do mar, que eu uso polvo, que eu uso lula, que eu uso camarão, e eu tenho uma panelada de frutos do mar, que eu vou usar esses mesmos frutos do mar, obviamente com um resultado completamente diferente, mas por que eu digo isso? Se nessa panelada eu resolvesse usar vieira, vôngole, lagosta, eu ia ter aqui no meu cardápio uns 10 itens de frutos do mar, e aí que eu digo que a operação começa a ficar complicada, por isso que eu digo que a gente tem que ter muita inteligência e planejamento na hora de estar fazendo esses cardápios, sabe? As coisas têm que estar todas linkadas, eu olho assim para o cardápio, quando eu chego no resultado e falo, bom, agora acho que está tudo amarradinho, é um cardápio possível de ser realizado, né? Aqui mais dois pratos para compartilhar, uma costelinha de porco, que também é um prato que eu fiz no meu teste para os sócios, que está aí, e esse arroz meloso de cupim de panela, que é um prato bem bacana, que entra abóbora, que entra pimenta de cheiro, aí tem uma influência mais de fora, que é com uma coalhada, que a gente faz no próprio restaurante, o cupim é uma carne super consumida no Brasil, né? Porque é uma carne que dá nas raças de boi mais típicas aqui do Brasil, então, são pratos com cara com boa apresentação, com cara de comida boa, elegantes, e aí chegamos nas sobremesas, que a gente vai começar com essas quatro sobremesas, alguns destaques delas, por exemplo, essa primeira, que se chama Selvagem, tem um chocolate fantástico, produzido aqui no Brasil, a gente sempre teve aquela coisa, putz, o melhor chocolate é o chocolate belga, é o chocolate suíço, de fato, o Kalebo, todas essas marcas são fantásticas, são marcas com um grande reconhecimento, mas se você pesquisar fundo, hoje em dia a gente tem chocolates de altíssima qualidade no Brasil, que nem são baratos, eu não digo isso nem pelo preço, mas que tem uma produção, então, esse chocolate que eu compro, ele é produzido o cacau na Bahia, e é fabricado aqui em São Paulo, e tem um sabor fantástico, que é um produto mais fresco, com menos conservantes, então, está tudo aqui mais perto. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui também é o pequi novamente, e aqui como castanha de pequi, que é um ingrediente que, na verdade, pouquíssimas pessoas sequer conhecem, todo mundo conhece o pequi, mas a castanha do pequi, que é o centro do fruto do pequi, era sempre descartado, e aí se você passa aquela parte espinhuda do pequi, você chega nessa castanha, que tem um sabor super perfumado do pequi, é um ingrediente, para vocês terem uma ideia, a castanha do pequi, quando você compra, eu compro de uma fornecedora super pequenininha, de uma cidade que se chama Coração de Jesus, de Minas Gerais, o pequi, ele vem quebrado, a castanha, porque não existe nenhuma máquina, nenhum utensílio, que faça quebrar a casca da castanha, para você chegar nela, é óbvio que hoje em dia isso é uma coisa simples de se resolver, mas como é um ingrediente que nunca foi muito utilizado, não foi, ninguém pensou, vamos fazer um descascador de pequi para que a castanha saia inteira, então, é um ingrediente muito legal, muito saboroso, e que também entra numa sobremesa, né, pequi dificilmente é associado a doces, né, então, esse cardápio de sobremesa é curto, porém, é bem representativo, tá, então, basicamente, sobre o cardápio, sobre a minha trajetória em fazer esse cardápio, era meio que isso que eu tinha para falar, e aí, se alguém tiver questões, perguntas, Camila, se quiser fazer alguma colocação, estou aqui à disposição. Felipe, que maravilha, vou ver por onde eu começo, antes de mais nada, eu vou pedir para todos que tenham interesse em fazer alguma pergunta ao Felipe, para que comecem a colocar no chat, por favor, e eu já vou compartilhando com você, mas eu só preciso fazer algumas considerações, vou tentar ser sucinta aqui, porque eu acho que, eu não sei se você faz um menu degustação para eu conhecer o restaurante, ou se eu vou várias vezes para conseguir experimentar tudo isso, porque que cardápio, vou começar de trás para frente, mas que cardápio fantástico, e assim, agradeço muito por compartilhar isso com a gente dentro do curso de gastronomia do Mackenzie, porque é inédito, o restaurante ainda nem abriu, então olha que vantagem, que oportunidade, que prazer, muitíssimo, obrigada, foi uma verdadeira aula o que você deu aqui, foi muito além do que eu já imaginava, porque eu já te conheço e conheço a sua trajetória, e não podia deixar de mencionar que enquanto gastronoma, historiadora, ouvir você falando isso, a importância de estudar, de trazer a identidade, de respeitar também os traços de pertencimento da cultura dentro da cidade de São Paulo, dentro do nosso próprio país, ou seja, preservar a massa que chegou entre outros elementos, e aí fazer essa brincadeira, entre aspas, porque isso é a arte, isso é o conhecimento, isso é a pesquisa, então assim, você fez assim, um cardápio maravilhoso, foi realmente muito bem pensado, ele tem identidade, ele diz respeito à nossa história, então assim, eu fico muito contente mesmo, depois eu vou te falar mais um monte de coisa que eu pensei aqui, mas não vou tirar o tempo dos nossos convidados que estão aqui nos assistindo, que com certeza tem uma série de perguntas, mas só dentre as minhas considerações, Felipe, eu achei muito interessante você mencionar a importância de conhecer os biomas, de conhecer os ingredientes, não só de conhecer os ingredientes, mas a resposta dele dentro da cozinha, o exemplo que você deu do Pequi foi fantástico aqui, o aproveitamento total e o que a gente acaba conhecendo e ou só consumindo, os produtos que são nossos, os ingredientes que são nossos e o que veio de fora, então assim, é realmente uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, de conhecimento, de pertencimento muito importante, Achei fantástico quando você coloca sobre a questão da humildade, porque eu acho que a humildade está em você já partindo do que você colocou aqui, dessa abertura que você está fazendo nessa semana e que você já coloca, olha, me corrija se eu estiver errada, mas por mais que eu já tenha feito testes e já tenha sentado com os meus sócios um baita respeito e até consideração e ouvir e tudo mais já para desenhar esse cardápio, você também se propõe a alterar e adaptar diante das necessidades que você vai encontrar não só na operação, mas sim na resposta dos seus clientes, né? Sim, sim. Porque a gastronomia a gente não pode esquecer, né, Felipe? Nem deixar de reforçar isso aos nossos alunos, né? A gastronomia ela está dentro do guarda-chuva da hospitalidade, que é oferecer, é servir, é prestar um bom atendimento e para o próximo, né? Então, assim, não adianta, e aí por isso eu volto na questão da humildade, né? Você agradar a você, né? Ao que você acredita, ao que você entende, mas não pensar em quem você está servindo, porque nós estamos aqui para servir ao outro, né? Então, assim, se você gosta ou não de pequi, é uma particularidade sua e você reserva isso para a sua casa, né? Você olha o fantástico aí, né? Então, acho que é um pensamento muito importante e que isso está embutido dentro da humildade, né? E aí eu volto àquele ciclo da hospitalidade, né? Dar, receber e retribuir, né? Dar, receber e retribuir. Então, é muito importante essa simbologia e tudo isso que você trouxe. E aí, para finalizar aqui a minha fala, né? Eu fiz duas anotações aqui que eu queria colocar. Então, primeiro assim, a autenticidade desse projeto, porque não, é lógico que diversos outros grandes profissionais também trabalham na mesma linha de pensamento, de trabalho, com algumas coisas a mais, outras distintas, enfim, né? E isso é o indivíduo, mas a autenticidade do que você se propôs a fazer. Você recebeu aí uma tarefa, vamos assim dizer, você abraçou, você foi atrás, você pesquisou, você buscou ser autêntico, né? Então, eu considero de verdade a sua proposta como mais uma proposta inovadora na cidade de São Paulo, né? E que traz justamente a conversa da academia, né? Das universidades, que é trabalhar todo esse conjunto de artefatos dentro de um estabelecimento gastronômico, né? Então, você mencionou todas as etapas, né? Da pesquisa, o que estudar, onde ver, referência, mostrar a sua cara, porque você, ali você assina, né? Então, quando você fala da arte, o que você criou está assinado, né? Felipe Leite, não só na foto e no cardápio em si, mas em toda essa estrutura que você criou junto com sua equipe para imprimir, né? Em arte e levar isso ao seu comensal. E aí, para fechar a minha fala, vai virar um atrativo a mais dentro do Parque do Ibirapuera. Então, eu acho que, assim, se o Parque do Ibirapuera já é um atrativo turístico, ele já está dentro dos roteiros turísticos, né? Da nossa cidade, ele passa a ser um emblema, né? do Parque. Então, assim, eu realmente fico muito contente e feliz em receber essa palestra e também posso dizer aqui em nome do curso, né? Da nossa unidade acadêmica e da universidade em si, proporcionar isso a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Então, assim, de verdade, parabéns a você e a toda essa equipe, porque a gente sabe que você tem toda uma equipe trabalhando junto com você, né? Então, parabéns mesmo. Eu acho que é uma proposta inovadora, o que também coincide com o momento da gastronomia, né? Acho que essa retomada vem trazendo muito isso. Só tenho uma pergunta antes de começar a compartilhar aqui as perguntas que foram colocadas no chat. Dentro do seu cardápio, você naturalmente deve ter feito isso, mas eu queria saber de você como que você pensou nas restrições alimentares, né? Que hoje em dia a gente sabe que existem diversas restrições, muitas vezes por questões de saúde mesmo ou por escolhas, né? Então, assim, como que você pensou, você considerou isso ou alguma você considerou outra? Você falou, ai, nessa, eu não vou conseguir seguir. Como que foi esse seu trabalho? É, eu acho que é aquilo que eu falei, né? A gente tem que acompanhar, por isso que a gente tem que ser antenado para perceber o que está acontecendo, né? Eu acho que existem todas essas restrições médicas, de certa forma, né? Pessoas celíacas, intolerância à lactose, e existem hoje opções alimentares, né? Que eu acho que é o que está mais forte hoje em dia, né? Pessoas vegetarianas, veganas. Então, eu tenho que contemplar isso no cardápio, senão eu já estou excluindo um público potencial do restaurante, né? Ainda mais estando dentro do Parque de Ibirapuera, que é um centro de exercícios, as pessoas vão lá por bem-estar também, né? Tem todo o aparato cultural, mas tem toda a parte de bem-estar, né? A gente está ali no meio da pista de Cooper, de uma das pistas de Cooper de Ibirapuera, né? Então, das dez entradas, eu tenho duas entradas vegetarianas e uma entrada vegana. Dos pratos principais, eu tenho um prato vegetariano e um prato vegano. Gostaria de ter mais, mas aí, num universo pequeno, eu tento atender tudo, né? E é muito importante isso. E acho que fazendo uma observação sobre isso também, comida vegetariana e vegana de altíssima qualidade, sem produtos ultraprocessados, porque hoje a gente está numa onda de proteínas fakes, fabricadas, né? Que eu não sou nutricionista para dizer com propriedade sobre isso, mas eu vejo isso com muito estranhamento. Eu acho que o reino vegetal é o reino mais rico e diverso da gastronomia, de todos os alimentos, né? Você tem uma infinidade de legumes, verduras, que você não precisa ficar emulando carnes e tudo mais, né? E também essa coisa do sabor, né? Que da mesma maneira que eu busquei sabores fortes, marcantes e gostosos, eu quero isso também no reino vegetal, porque às vezes as pessoas associam comida vegana e vegetariana à comida sem sal, sem sabor. Então, não é essa ideia. Então, das entradas vegetarianas, eu tenho um bolinho de mandioca que é frito. Então, eu estou pensando na pessoa vegetariana, mas não estou com esse pensamento nutricional, de calorias e tudo mais com isso associado, né? Então, é muito importante. Ontem mesmo, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma cliente que tinha passado por lá esses dias e tinha visto o cardápio, e eu esses dias estou todos os dias com um cardápio bem reduzido para os convidados, para eu forçar a saída de todos os pratos. E aí foi um dia que eu tinha um prato vegetariano e uma entrada vegetariana. E aí ela perguntou se vão ter outras opções, como é que vai funcionar e tudo mais. Então, é algo que a gente tem que estar super atento e temos que fazer. E fora esses pratos do cardápio, existem outras possibilidades, né? Que eu posso fazer ali na hora com ingrediente, remover alguma coisa ou colocar outra. Então, nesse ponto, é muito importante. É muito importante. E algumas informações que eu não falei do cardápio, porque isso estaria sendo injusto se não falasse. As sobremesas que a gente tem lá no Selvagem foram feitas em parceria comigo e a Mariana Dias, que é uma grande confeiteira aqui de São Paulo. Já trabalhou no Mocotó, no Banzeiro, em vários lugares. Eu costumo dizer que eu sou um ótimo chefe confeiteiro para ter ideias, mas, às vezes, eu não sei executar as ideias que eu tenho. São técnicas precisas, né? Exatamente. Então, ela foi importantíssima. A gente se deu super bem. Eu conheci ela nesse projeto e super rolou, sabe? Foi uma química ótima que a gente quer até que continue por mais tempo para quando tiver renovações de cardápio, ela estar junto também. Então, isso era bem importante de falar que eu não falei no momento. Joia. Bom, então, vou começar agora a compartilhar aqui as perguntas e até falo aqui que eu vou falar para todos os alunos se eles toparem, a gente combina, a gente vai todo mundo junto e você recebe a gastronomia Mackenzie lá. Acho que vai ser um momento bem oportuno. Então, a primeira pergunta do professor Maurício Lopes, ele coloca assim, pesquisando a cozinha brasileira com mais cuidado, quais técnicas de preparo dos alimentos que mais te surpreenderam? Teve algum resgate de lembranças da sua história de vida? Puxa, essa pergunta eu tinha que parar para pensar para responder ela de maneira mais adequada. Você vai responder no final? A gente deixa... Não, não, eu posso falar. Não, porque senão vão entrar as outras. Não, eu acho o seguinte, a cozinha brasileira, principalmente se você volta para as origens, tem coisas muito interessantes. Tem os muqueados, que de certa forma são quase grelhados, você faz sobre o fogo, mais distante, em baixa, uma temperatura mais baixa. Isso é algo que eu acho que é bem bacana e que você acaba incorporando esse tipo de técnica porque dá um certo defumado na preparação. eu acho que isso é muito bacana e acho que é algo de técnica daqui mesmo. Aquela panelada, para mim, é uma coisa também muito marcante nesse sentido porque é um tipo de comida que você basicamente faz tudo numa panela sobre uma chaminha de fogo, teoricamente. Eu faço num fogão hoje em dia, mas você conseguiria fazer ela ali dentro. Então, eu acho que isso é uma coisa bem... de certa forma primitiva, das primeiras maneiras de se cozinhar os alimentos. E indo para as lembranças da minha história de vida, eu acho que esse cardápio é meio que um reflexo até inconsciente de algumas coisas, de toda a minha história de vida. Eu sempre fui uma pessoa que desde pequenininho gostava de comer, gostava de provar coisas, sempre tive essa coragem que muitas crianças às vezes não têm, que vão adquirindo com o tempo. Então, é tudo uma questão de bagagem mesmo. O croquete é uma coisa que minha avó fazia, minha bisavó fazia, então eu queria ter um croquete no cardápio. acho que os grelhados de certa forma foi legal, porque eu no La Fronteira fazia muitos, mas agora eu pude focar eles mais para o Brasil, com os ingredientes daqui. Então, eu acho que é uma somatória de tudo, sabe? Eu acho que a gente, nesses trabalhos mais artísticos, a gente sempre está resgatando lembranças e colocando elas de uma maneira diferente na nossa frente, né? Então, sempre tem esse resgate, né? De coisas que você faz que lembram a sua infância, coisas que você comia, que os avós, os avôs, as mães, os pais produziam. Então, acho que é algo que se eu for lembrando aqui, eu não vou parar de lembrar coisas. Maravilha, você me fez lembrar do croquete de carne e de minha avó também, que ela fazia na máquina. É, exatamente. Não é? Olha, aqui no chat tem diversas mensagens parabenizando você, tá? E, inclusive, todos, quase todos que escreveram aqui, dos alunos que estão assistindo, todos concordaram em irmos juntos ao restaurante. Então, eu te aviso quando isso for acontecer. Sim, a partir de amanhã já estamos abertos para reservas, agora, qualquer um pode ir, a gente ainda vai estar com capacidade reduzida, mas... Quantos lugares, Felipe? Agora, nesse começo, a gente vai ter uns 60, 70 lugares. Pronto. E depois, vamos ter mais de 200. Então, dá para ir. Fecha um dia só para a gente lá. Então, vamos lá aqui. O professor Daniel Marcos Martins também coloca aqui, primeiramente, obrigado pela aula, foi incrível. e aí ele pergunta, como você trabalha a sazonalidade em seu cardápio? É, eu acho que eu dei já um exemplo grande do Ciri Mole, né? Que depois, quando esse fornecedor falou que não tinha mais, eu fui atrás para pesquisar exatamente, falei com aquele outro fornecedor que tinha interrompido a produção durante a pandemia, e aí liguei um dia para ele, fiquei conversando com ele e ele me explicou que o Ciri Mole, a produção dele se dá no verão e que esse verão, ele falou que ele produz Ciri Mole há 15 anos e que esse verão foi o primeiro que teve como se fosse uma entre safra de Ciri Mole, por isso que o fornecimento foi interrompido. E eu acho que, infelizmente, por todas as mudanças climáticas que a gente está passando, vai ser algo que a gente vai ter que conviver daqui para frente. Mas eu acho que essa sazonalidade é importantíssima, até indo num conceito que também não é muito minha praia, mas mais da parte do agronegócio, da agricultura, porque a gente tendeu a se acostumar a querer ter tudo o ano inteiro. Então, eu quero ter manga o ano inteiro, eu quero ter aspargos, aí eu importo e agora custa R$60 um laço de aspargos, então eu acho que essa sazonalidade entra em tudo, inclusive no custo do cardápio. Então, se você quiser usar mexerica num período que não tem mexerica, você vai ter que comprar importado, vai custar caro, existe toda a questão do transporte, então a sazonalidade é algo que, com certeza, vai passar pelo cardápio e é por isso que é importante você, como chefe, sempre estar atento a isso para você ir mudando o cardápio. Então, o cardápio que a gente vai ter lá no Selvagem vai ser bonito, com uma capa, tudo, mas impresso numa folha que a gente consegue imprimir no nosso escritório, porque, às vezes, de um mês para o outro, o ingrediente some, questão dos peixes, então eu não especifico qual peixe que eu uso, porque eu quero usar o peixe melhor que o peixeiro puder me oferecer, então hoje eu estou trabalhando, sei lá, com prejereba, mas se amanhã a prejereba não estiver bonita, eu não vou me forçar a ter prejereba só porque está ali escrito no cardápio, eu vou pegar um outro peixe, uma pescada com bubu, uma pescada amarela, então a sazonalidade eu acho que é uma chave fortíssima de todos os negócios gastronômicos, eu acho que é algo que tem que ser levado em conta, sempre. E é algo que está dentro, em especial, nesse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que também se torna um atrativo, Felipe, porque é conhecer, conhecer ingredientes diversos, então o peixeiro é um peixe que eu tive uma grata surpresa de conhecer e de degustar num momento como esse, se não me falha a memória, foi aqui em São Paulo quando eu comi foi no Cadáver do Balaio, inclusive, se não me falha a memória, então acho que a gente tem a grata surpresa enquanto comensal de conhecer produtos distintos que fogem ali do nosso dia a dia e de respeitar a nossa natureza, a nossa biodiversidade, né? Sim, sim. Então aqui, dando continuidade, então só não quero perder essa linha aqui, olha, a Luísa, ela colocou sensacional o restaurante, o Fabrício, ele fez uma consideração, não tem como não chamar gastronomia de arte, colocou demais aqui depois, e aí a gente tem uma pergunta da nossa aluna Tamires, ela faz a seguinte pergunta, como tribular os desafios de ter a cozinha de produção distante da cozinha de finalização, né? Que você mencionou que tem aquela, aquele transporte, né? Isso é um desafio bem grande que eu estou ainda em processo de superá-lo, já estou ali encaminhado para isso, mas é algo que eu nunca tinha, nunca tinha feito profissionalmente, eu sempre tive ali uma cozinha que eu conseguia fazer tudo que eu precisava nela, aí foi uma questão que não tinha escolha, isso não foi uma escolha, eu precisava ter uma cozinha de produção a menos que eu quisesse só servir carne e peixe grelhado sem acompanhamento, né? Então, algumas ferramentas que eu utilizei, primeiro, eu preciso ter uma pessoa cuidando dessa cozinha de produção que esteja completamente alinhado com o meu jeito de cozinhar, com os meus valores e com as receitas, então, eu tenho dentro do parque uma subchefe e um subchefe, que é a Nair e o Cauê, que são as pessoas que estão junto comigo desde o começo desse projeto para fazer tudo acontecer, e tenho como se fosse um outro subchefe na cozinha de produção, que é o Vinícius, que é o chefe de produção, então, esse trio é responsável por toda essa parte logística e braçal, muito mais do que eu, que tenho que, às vezes, me preocupar com outras questões, então, é complicado, porque você tem, agora eu estou ajustando a quantidade, né, porque você faz um cardápio, você imagina quais pratos vão vender mais, quais vão vender menos, mas isso só aberto, que você vai ter essa resposta do público, então, é um desafio, então, eu estou indo quase sempre na cozinha de produção para monitorar, para ver o que está sendo feito, não é uma situação fácil, porque, além de tudo isso, existe a logística do transporte em si, transportar alimento não é a coisa mais simples do mundo, você não pode simplesmente jogar no porta-malas de um carro, a gente tem a sorte de estar bem próximo do parque, então, ali em 10 minutos de carro você chega, mas, mesmo assim, não é fácil, então, temos que achar um motorista, esse motorista vai ter que chegar ali na porta do parque, a gente vai ter que ter uma equipe para receber essa comida, transportar até dentro da cozinha em si, então, tem toda uma preocupação logística, de temperatura, porque os alimentos são muito perecíveis, todo mundo sabe, então, eu posso dizer que eu estou bem encaminhado para superar isso, mas eu ainda estou em fase de adaptação, mas, por enquanto, estamos conseguindo realizar com isso. E de aceitação, de adaptação e de aceitação, não é uma missão fácil, a gente imagina, né? É, exato, e de manter tudo controlado, com padrão, não estou vendo ali a pessoa fazer, né? Aí, nós temos, então, aqui na sequência a pergunta do Renato, também aluno do curso, ele coloca, qual foi a maior dificuldade que encontrou ao encarar esse desafio em representar e reelaborar nossos produtos no seu cardápio? teve algum receio sobre a aceitação do público? Olha, eu tive como objetivo nesse cardápio fazer um cardápio que causasse todas essas impressões que eu falei, que eu acho que vocês estão sentindo, de propor algumas coisas novas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, é um negócio, né? Então, aquilo que você falou, ah, não sei se você faz menu degustação ou se eu volto várias vezes para provar, isso foi uma coisa que eu tive desde o começo, porque eu quero fazer um cardápio que a pessoa vai, vai escolher as coisas que ela vai comer e vai querer voltar para provar outras coisas. Ou seja, já está respondido aqui o meu pedido, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu não queria fazer coisas óbvias e batidas, mas ao mesmo tempo eu queria fazer pratos e entradas pops, sabe? Que as pessoas sejam fáceis de vender, que sejam fáceis de se entender depois que está ali na sua frente, sabe? Então, isso é um dos pilares que eu tive na construção desse cardápio. Então, de certa forma, é um cardápio que ele é gastronômico, ele pode ser considerado meio extremas de alta, gastronomia, mas ao mesmo tempo não é um cardápio que vai causar muito estranhamento nas pessoas. Então, como eu tinha um cardápio enxuto, sei lá, eu não coloquei um prato, vamos citar, com dobradinha, por exemplo, que é delicioso, que faz parte aqui da nossa cultura alimentar, mas que ao mesmo tempo é uma parcela pequena do público que eu vou atender ali que vai ter o desejo de comer esse prato. Eu acho que, inclusive, é um caminho que eu vou ter que seria um segundo passo, sabe? Não necessariamente a dobradinha, mas colocar esses ingredientes um pouco mais difíceis de aceitar, ao invés de um frango, uma galinha d'angola, sabe? Então, esse tipo de ingrediente que são fantásticos, como todos os outros, não é porque é mais nobre, menos nobre, mais caro, menos caro, mas mais pensando na aceitação do público mesmo. Então, esse primeiro cardápio é um cardápio fácil de vender. Não vai ter nada ali que a pessoa vai falar nossa, será que isso fica bom? Será que isso vai funcionar? Então, tem esse lado do produto mesmo, tem que ser um produto vendável, né? Porque a gente tem muitos lugares, a gente vai atender muita gente, como você mesmo disse, é um lugar turístico, então a gente vai receber muitos turistas que já estão lá no parque e vão poder ficar lá, né? Então, eu acho que nesse ponto, por enquanto, eu não tive nenhum problema de aceitação, mas não tive porque eu pensei nisso antes de fazer o cardápio, né? Não foi uma coisa que caiu do céu também, né? Eu acho que ele está bem inclusivo, né? Vou utilizar esse termo aí. Eu acho que ele agrega, né? Ele atende a todos os paladares, ele atende as diversas restrições que podem vir a aparecer, e, enfim, então eu acho que ele realmente está amplo e escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas, porque não tem como colocar tudo que a gente gostaria de colocar, né? Senão também ele acaba não tendo essa identidade em si que você quer também, né? É, exatamente. Aí aqui na sequência, Felipe, nós temos mais duas perguntas, tá? Então, nós temos a pergunta do Rafael Barbosa, que também é nosso aluno, ele coloca assim, você tem alguma criação de estimação? Aquela que você tem um carinho especial e quer uma assinatura sua? Eu suspeito, mas eu vou deixar você responder. Não, olha, tirando o Siri, que eu falei que teve essa questão, o Inhoque, de batata doce, é um prato interessante, porque eu fiz uma versão desse prato no La Fronteira, que era um nhoque, só que aí de batata asterix, que a gente fazia lá, que tinha esse queijo azul também, da Capru do Bosque, que é uma produtora fantástica de queijos, que é premiada fora do Brasil, né? Eu acho que hoje o Brasil tem um cenário de queijos ali de altíssimo nível, né? E esse prato foi interessante, porque a princípio eu não ia colocar nenhuma versão dele, eu ia colocar um outro nhoque, eu fiz teste com nhoque de milho, nhoque de abóbora, e aí esse nhoque com esse morro azul chegou uma hora que eu não estava feliz com nenhum dos nhoques que eu tinha feito, e aí eu falei, meu, eu vou me revisitar, né? Então, eu vou pegar um prato que eu fazia, teoricamente, num restaurante de comida mais italiana, mediterrânea, argentina, e vou dar uma identidade nova para ele. Então, eu coloquei as batatas doces no lugar da batata convencional, mantive o queijo, mas acrescentei cogumelos, e finalizo ele, porque esse prato na fronteira tinha uma farofinha crocante, feita com pão, nesse caso, eu finalizo com uma farofinha que eu chamo meio que de paçoquinha, porque a paçoca é uma farinha, é o amendoim, processado, e no geral com alguma farinha, normalmente com uma farinha de milho para dar uma liga, e açúcar, né? Eu fiz uma paçoquinha salgada, quebradinha, e mais rústica, pedacinhos de amendoim com floquinhos de milho e sem o açúcar, né? Então, foi bacana porque é legal que com o nosso, com o tempo de carreira, a gente pode se dar ao luxo de nos revisitar, né? Ao invés de pegar muitas referências de fora. Então, esse prato, eu tenho um certo carinho porque ele era um prato bem emblemático do La Fronteira e que eu consegui transformar para uma outra, para uma outra pegada dentro do Selvagem. E é legal que a dos pratos, até agora, de todos os nossos convidados, testes, a dos que mais faz sucesso. então, tem um retorno super grande, favorável dele. Você sabe que isso que você falou. Eu ainda não tenho um preferido. Me fez pensar muito nas trofas de vanguarda, né? Porque a gente nunca parte de nada, a gente parte de algo que já existe, né? Sim. Então, assim, propor o novo, propor uma inovação e se revisitar é maravilhoso. Você dá continuidade a sua linha de trabalho num outro momento, num outro hoje. Então, você revisitou o Felipe de dez anos atrás, não sei. E, assim, qual é o Felipe de agora, né? Com um novo repertório, mas com suas referências. Então, romper, né? E criar o novo. Achei demais essa sua fala e desculpa essa minha colocação. Não, mas é todo sentido. É isso mesmo, né? Essa coisa meio antropofágica, né? Que a gente tem. E aí, entrou mais uma pergunta e a gente encerra com essa pergunta do Douglas. Então, tem uma pergunta do Pedro e na sequência uma pergunta do Douglas. E aí, só para uma coisa que eu esqueci de mencionar, Felipe, é importante eu dizer agora, assim que eu terminar de ler a pergunta do Douglas, eu vou colocar o link para os alunos preencherem a lista de presença, tá bom? Então, só não esquecer disso. Então, vamos lá. O Pedro, então, ele coloca aqui, como você integra as bebidas no cardápio, quais bebidas brasileiras se destacam? Essa é a pergunta do Pedro, nosso aluno. Bacana. Não, é legal porque isso pega um pedaço que não é totalmente de minha responsabilidade lá dentro, mas que faz todo sentido, né? Porque, no geral, a gente vai comer e beber no restaurante, né? A gente não vai só comer, né? Lá no Selvagem, a gente tem um chefe de bar, que é o Jairo Gama, que já trabalha com esses sócios há muito tempo e é um cara brilhante, super bacana e que teve um trabalho de pesquisa tão intenso quanto o meu para elaborar essa carta de drinks, falando dos drinks, dos coquetéis, né? Então, toda essa pegada, pesquisa de biomas, ingredientes nativos, tudo aconteceu na parte da mixologia também. E o Jairo, assim como eu, a gente se empolgou nas louças para servir, a gente tem muitas tábuas de madeira, tudo, ele mandou fazer. Se vocês olharem no Instagram do Selvagem, até antes de ir lá, vocês vão ver que tem ali uns copos, que nem são copos, são cumbucas, são quase um artesanato, coisas que foram mandadas fazer. Então, é muito legal, com muitas frutas e frutos aqui do Brasil em coquetéis, que normalmente você não tem. Então, essa parte dos drinks é muito forte lá dentro. Eu acho que a gente vai ter um grande público de gente que vai lá para se encontrar, beber, comer um petisquinho, que foi a outra preocupação que eu tive no cardápio, coisas para se petiscar. A carta de vinhos feita pelo Filho, Felipe Belim, que é um dos sócios da casa, é uma carta que eu acredito que tenha 70%, 80% só de rótulos brasileiros. É um momento que eu acho que também o Brasil está produzindo vinhos como nunca produziu, antes era uma coisa, ah, só espumantes, não, agora tem brancos, tem tintos, tem rosados. Então, esse conceito do Selvagem, das brasilidades e do que é servido, foi pensado como um todo. Uma coisa que eu não citei, falando rapidamente, é que toda madeira usada na construção foram madeiras de reflorestamento, e tem muitas toras de madeira que estão espalhadas pelo restaurante, que são madeiras de árvores caídas do próprio Parque Ibrapoera, ou retiradas de outras matas, árvores caídas há 200 anos, que teve um biólogo que fez esse trabalho e que foi apresentar para a gente. Então, acho que quando você conceitua um restaurante, você precisa ter essa identidade em tudo, na comida, na bebida, no ambiente, no uniforme, no tipo de atendimento, né, então, foi muito importante essa pergunta, porque me deu esse gancho para falar das bebidas também, que são fantásticas, como conceito e como sabor e resultado final, né, porque também a gente não consome conceito, né, a gente consome bebidas e comidas boas, né. Exatamente, muito bom mesmo. E aqui, então, por fim, a pergunta do Douglas, né, o Douglas coloca assim, também nosso aluno, com relação ao choque de opiniões, dono-chefe, na sua experiência, é um desafio aos chefes ou algo bem contornável? É, neste caso do Selvagem, eu acho que eu estou tendo uma experiência, muito bacana, nesse sentido, porque existe um respeito mútuo das duas partes, mas isso é uma zona de conflito, assim, comum em restaurantes, sabe, essas degustações que eu falei, que você vai servir a comida, que você pensou para os sócios antes de fechar o cardápio, eu já tive experiências em consultorias que eu fiz, em alguns trabalhos, bem negativas, sabe, porque, da minha parte, eu sempre fui respeitoso com os donos, mas já tive algumas situações meio delicadas, sabe, que a pessoa, quando planejou um negócio, pensou numa coisa, e aí, se você apresenta uma outra, se a pessoa não está aberta a esse diálogo, fica muito complicado, e isso é um problema muito comum nos restaurantes aqui de São Paulo e acho que do mundo, porque tem muitos donos de restaurante que são chefes ou são pessoas da área, mas existe uma grande parte que não, e eu acho que da parte dessas pessoas, se elas querem ter um negócio gastronômico, ou se elas querem ter uma lavanderia, uma sapataria, ou qualquer coisa do tipo, elas têm que pesquisar sobre esse assunto, porque senão elas não vão saber da opinião, então, existem donos de restaurante que não entendem muito do assunto, mas que contratam pessoas que entendam, que entendem, e confiam nessas pessoas, mas às vezes não existe isso, então, eu posso dizer que eu estou numa situação super privilegiada, porque realmente eu não tive esse choque, a gente tem uma intensa troca de ideias, os donos de lá sempre são super abertos a todas as colocações que eu faço, a todas as sugestões, estão dando um exemplo, a gente está em soft open, então no domingo resolvemos atender mais gente, vamos deixar umas pessoas do parque entrar, os donos chegaram e falaram, Felipe, na hora que você falar fecha a porta, a gente fecha a porta, porque você que está servindo a comida, você que está vendo ali como sua equipe está reagindo, como é que as coisas estão acontecendo, então, isso é uma posição super respeitosa, mas que infelizmente acho que ainda é uma exceção no mercado, sabe, não é muito comum, então, no meu caso, está sendo muito fácil, mas existem situações que não são tão fáceis assim, de se contornar. Felipe, entrou uma última perguntinha, acho que dá tempo da gente responder, né? Claro. Ela está um pouco extensa, mas até vou pedir para a nossa aluna, para a Severina, para ver se eu entendi corretamente, ela pode me escrever pelo próprio chat aqui. Ela coloca, no meio de tantos pratos que você vai oferecer da nossa gastronomia, o que eu entendi foi o seguinte, que mesmo que algum cliente que venha de fora, como será para esse restaurante? De repente, acredito que seja no sentido de alguma adaptação, é isso mesmo, Severina? Só me confirma para ver se eu entendi corretamente, por favor, sua pergunta. Vamos esperar lá. Se você quiser ir falando alguma coisa sobre, Felipe, te perguntar. Olha, eu acho que nesse ponto, a gente sempre tem que ter uma certa flexibilidade na cozinha, mas essa flexibilidade tem que parar num ponto em que nós, como chefes, enxergamos, mas que às vezes o cliente não enxerga, né? Então, eu costumo usar uma frase que não é minha, obviamente, mas que nós estamos para servir servir, mas nós não somos serviços, no sentido de que a gente às vezes tem que colocar alguns limites de maneira educada, né? Estou dizendo que nós temos que brigar com os nossos clientes, mas tem algumas adaptações, às vezes por restrições alimentares, ou às vezes por questões de gosto mesmo, que a gente pode atender e algumas que às vezes a gente não quer ou não deve atender, porque às vezes se descaracteriza completamente o que a gente quer servir, né? Então, algumas demandas existem e a gente está aí para atender. Dando um exemplo, assim, que eu acho que não é nem para alguém de fora, é mais para os clientes, é a questão do arroz, sabe? A população brasileira gosta muito de arroz branco e gosta de comer arroz branco com quase tudo, né? E aí, óbvio que a gente respeita todo o gosto alimentar que as pessoas têm, mas eu tinha uma certa resistência a colocar algum prato que tivesse arroz branco, porque eu sabia que se tivesse esse prato com arroz branco, as pessoas iam pedir quase todos os outros pratos, ah, manda um pouquinho de arroz branco juntos também, entendeu? Então, isso sempre foi uma questão, mas aí, quando eu fiz a panelada de frutos do mar... Uma bela sacada, né? É. Ou uma farofinha junto. É, exatamente. Quando eu fiz a panelada de frutos do mar, eu pensei em servir ela com o pirão e com a mandioca, com a farinha de mandioca, e não ia servir com o arroz. E aí, no dia da degustação para os sócios, eu fiz o prato, montei o prato, e eu mesmo falei comigo mesmo, eu falei, putz, esse prato ia ficar bom com arroz, um arrozinho branco para puxar todo esse caldo, todo esse molho. Fui servir para os sócios, fiquei quietinho, não falei nada, mas os próprios sócios falaram, putz, esse prato pede arroz branco. E aí, eu tive que concordar com eles, e aí expus essa situação para eles também, eles até brincarem e falaram, não, mas se você quiser, a gente fala que esse arroz branco é só para a panelada. Então, fiquei nesse dilema, coloquei o arroz branco, porque de fato eu fiz com o arroz branco, ficou bom com o arroz branco esse prato. E aí, esses dias, fazendo um briefing antes do atendimento, fazendo com a equipe de salão, que a gente faz todo dia antes do serviço, era o primeiro dia que a gente ia servir essa panelada, e eu contei essa mesma história, falando do arroz. E o gerente de sala de lá, ele trabalha no outro restaurante dos sócios, que é o Vista, que é aquele restaurante ali próximo do Irapuera, e ele falou, ele falou, olha, os clientes lá pedem arroz branco até com a sobremesa, se deixar. Então, essas demandas de fora acontecem. Aí, nesse domingo, aconteceu, a gente tem o polvo com o arroz de porco, não sei o que, aí entrou um pedido, polvo com o arroz branco. Aí, como é que você vai falar não para a pessoa? Se tem o arroz branco ali pronto. Então, a gente tem que contornar, é óbvio que tem algumas coisas que eu posso dizer não. Quem trabalha muito tempo em cozinha já recebeu pedidos completamente inusitados, desde, ah, eu quero comer um meio prato de risoto, quando você via risoto, e meio prato de macarrão, pode mandar no mesmo prato, não tem problema. Aí, eu breco, eu falo, não, eu te mando o meio, depois eu te mando o meio, mas no mesmo prato eu não posso mandar junto, entendeu? Porque, ainda mais hoje em dia, hoje em dia, a pessoa vai lá e posta, postou, todo mundo vai querer, aí você não vê como dizer não. A gente tem visto muito em alguns restaurantes, assim, não fazemos alterações no cardápio, né? Então, acho que aí também já é uma mensagem delicada de que aquele é o cardápio do chefe, aquelas são as combinações, a organização proposta está ali dentro e tudo mais. mas realmente... É, mas acho que... Desculpa, para concluir isso, acho que tem uma outra questão que, por exemplo, são os pontos da carne, né? A gente sabe que a gente foi isso, 300 gramas, um bifão grande, não sei o quê, quase todo mundo que trabalha com cozinha, não sei o quê, sempre tem essa coisa, ah, eu gosto da carne ao ponto, mal passada, ponto para menos e tudo mais. E acho que cada um tem um gosto pessoal que deve ser respeitado, aí vai o cliente, aí entra naquela coisa da hospitalidade, entendeu? Tem casas hoje em dia em São Paulo que não servem o ponto que o cliente quer, você vai pedir a carne e o chefe manda a carne no ponto que ele julga o mais adequado para aquela carne. Aqui eu não estou criticando quem faz isso, porque eu acho que tem nichos e espaços para todo mundo, mas eu, na minha opinião, lá no Selvagem, se entrar um pedido de bife de chouriço bem passado, eu não vou esturricar o bife, eu não vou queimar, eu não vou deixar ele seco, eu vou tentar fazer o melhor bife bem passado que eu puder fazer. Então, eu acho que é isso, é mão dupla, você abre algumas portas para os clientes, você passa para os garçons, ah, se a pessoa quiser a carne ao invés com a batata frita com legumes grelhados, eu posso trocar, porque eu tenho esses legumes grelhados em outro prato, não vai me interferir na minha operação, eu não vou ter que fazer uma preparação nova, então, eu acho que a gente tem que ir dando esses limites, para ficar de acordo com o conceito que a gente está. Mas eu também não estou ali para criticar o gosto dos clientes, eu acho que é por isso que tem que ter essas duas partes, eu oferecer e a pessoa também está proposta a receber, a ser surpreendida, às vezes, né? Exatamente, né? Conhecer o novo e, às vezes, se surpreender, de repente, com uma escolha que fuja do seu comum, né? Sim, sim. Acho que está aí, está embutida também a gastronomia, né? Exato. E aí, Felipe, eu, assim, te agradeço demais, assim, foi uma noite muito prazerosa, uma noite que, bom, quem quiser assistir de novo, fica no nosso canal do YouTube, né? Então, fica lá disponível, mas, assim, você sabe que as portas da nossa universidade, do nosso curso, elas estão sempre abertas para te receber, né? O Igor também, que está aqui nos bastidores, que não está aqui conosco porque ele que ficou responsável, como da última vez, por toda essa parte de organização dos bastidores, então, Igor, muitíssimo obrigada mais uma vez, faço questão de mencionar aqui. Sim, claro. E, realmente, assim, foi uma verdadeira aula, foi um momento muito oportuno para nós abrirmos a nossa semana acadêmica com uma palestra extremamente importante, atual, e que coincide com o que a gente quer levar de conversa, de entendimento para os nossos alunos. É importante frisar, também, que nós mantivemos ao longo da transmissão, foi acompanhando o mesmo número de pessoas assistindo, isso é fantástico, ou seja, você encantou, realmente, a todos nós, prendeu, então, assim, nós estamos aqui quase que batendo duas horas de transmissão ao vivo e isso a gente sabe que numa transmissão ao vivo online não é tão comum de acontecer. isso só reforça a importância da sua presença, da sua palestra, agradecer mais uma vez por ter, de certa forma, escolhido a nós e nos prestigiado dessa forma, trazendo uma proposta inédita que ainda, oficialmente, para o público não inaugurou, mas eu faço questão de estar lá assim que possível. e aí, olha, eu vou só colocar aqui o professor Maurício agradecendo, a Severina também aqui agradecendo a resposta, o Fabrício, agora nos vemos no Selvagem, parabéns pela palestra e a todos os organizadores, a Daniela também agradecendo, o Fabrício pergunta se é amanhã que abre, e sim, amanhã, então amanhã oficialmente. Com reservas, sim. Olha, só elogios aqui, para não, olha, todos os alunos estão escrevendo, os professores também, e acho que na sua fala final, de repente, entrou uma pergunta da nossa aluna Gislene, eu acho que a pergunta final dela, eu acho que de repente é uma forma de você até encerrar, né, essa sua presença de hoje, quando ela pergunta, né, se é um desafio para você, né, então eu acho que você já pode de repente aproveitar para nós não deixarmos essa aluna sem resposta, né, e se você quiser ficar à vontade em responder. Então, só para encerrar a minha fala aqui, em nome da universidade, em nome do CCBS, em nome do curso de gastronomia do Mackenzie, agradecemos a sua presença, venha sempre, e participe conosco, né, das demais atividades programadas ao longo da semana, tá bom? Bacana, Camila, então começar respondendo... É, eu só vou, enquanto você fala, eu vou compartilhando o que os outros alunos estão escrevendo. Claro, sim. Tá bem? Sim. Não, é óbvio que é um grande desafio implantar todo esse projeto, porque é isso que eu falei, é tudo difícil, né, desde a parte logística, transporte, e a questão do público também, né, é impressionante esses dias que a gente está ali de sábado e domingo, que o parque está cheio, é um mar de gente que chega, que quer entrar, que quer conhecer, que pergunta quando vai abrir, então, o grande desafio, eu acho, é corresponder à expectativa que todas essas pessoas estão colocando, e às vezes inverter essa expectativa, então, ontem, eu atendi um casal que estava lá, que me chamou para falar no fim, para dar o feedback, para falar o que tinha achado, e eu gostei muito de ouvir o que a mulher que estava na mesa falou, que ela falou, olha, eu fiquei muito surpreendida porque eu não imaginava que a comida fosse ser tão boa, porque, e aí eu fiz essa reflexão na hora, né, tipo, com toda a estrutura que a gente tem, com todo, com a beleza que é de você estar sentado ali debaixo de uma árvore centenária, comendo, é algo muito único aqui em São Paulo, né, e eu acho que existem muitos restaurantes, não só aqui, como no mundo inteiro, que meio que, quando tem tudo isso a favor, de estar num ponto turístico, de estar num lugar bonito, tudo, às vezes até relaxa um pouco nessa parte da comida em si, porque servir uma comida boa num restaurante é um grande desafio, né, é muito fácil você servir algo médio, algo que tem tudo por aí, igual por aí, então eu fiquei muito feliz com esse retorno que essa cliente deu, porque eu surpreendi ela ao contrário também, ela não estava esperando tanta coisa, foi pelo lugar e saiu de lá com uma impressão super positiva, então é um desafio super grande, realmente, e ao mesmo tempo eu acho que com a experiência que eu tenho e com a bagagem que eu tenho eu estou à altura desse desafio. É óbvio que tem momentos que eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer a respeito disso, mas como eu tenho uma equipe boa que eu recrutei, como as pessoas que me contrataram são pessoas experientes, a gente vai encarando esses problemas, abraçando esses problemas e resolvendo eles, né, porque a gente está inclusive em soft opening para descobrir essas coisas, né, então é super importante essa parte, né, de corresponder a expectativas e de superar esses desafios, né, e aí para encerrar, queria agradecer novamente o convite da Camila, que é uma pessoa super querida e super importante que está à frente de uma instituição tão forte quanto o Mackenzie, mandar um enorme abraço para o professor Maurício, que foi meu professor há muito tempo atrás, não precisamos dizer nem quanto, e dizer para o Maurício que ele é um professor que é uma pessoa incrível e que é difícil ter algum aluno de gastronomia de São Paulo e de qualquer instituição que não tenha tido aula com o Maurício, né, uma pessoa incrível. Agradecer o Igor que fez todos os slides e toda essa parte técnica, reforçar que a partir de amanhã podemos receber quem quiser ir ao Selvagem ainda com reservas, mas que estão ainda bem muito disputadas, mas que são disponíveis pelo Instagram. Dizer que eu estou super à disposição para qualquer evento, fala, quero muito receber vocês lá, organizem essa caravana Mackenzie lá, ao Selvagem, que vai ser super legal, eu mostro a estrutura para vocês, a cozinha e tudo mais, e dizer que é isso, estou muito contente, muito cansado esses dias, porque o trabalho não é fácil, todo mundo sabe, mas é muito recompensador quando a gente vai vendo essa gestação, quase que abrir um restaurante quando o bebê agora está saindo da barriga da mãe, então acho que agora é um momento muito legal, muito bacana mesmo. Felipe, então mais uma vez muito obrigada, bom descanso para você, bom término de noite, amanhã é um grande dia, né? Grande dia. brilhe no seu dia, brilhe com sua equipe, deixo aqui meu abraço e desejo de sucesso a todos, tá bom? E em nome do curso e de todos os alunos, eu tenho certeza que eles estão enviando as melhores energias e desejo de sucesso para você também, tá bom? Boa noite, mais uma vez, muito obrigada e amanhã, brilhe, Muito obrigado, boa noite. Até mais, obrigada, tchau, tchau. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença.